Fala um pouco da aposentadoria dos vigilantes. Cara, quem vai poder falar um pouco melhor pra você sobre aposentadoria é o nosso amigo, parceiro aí, o professor Pedrosa, que trabalha com previdência. Porque aposentadoria de vigilante não é algo que você vai poder simplesmente tirar assim que você está falando. Se você estiver falando da aposentadoria especial, não é chegou 25 anos e você se aposenta, não. Você vai ter que entrar com recurso pra você poder estar entrando aí com a sua aposentadoria. Lógico, obviamente, você não vai receber como se você tivesse também trabalhado os anos que se tem que trabalhar, tá bom? É proporcional, então leve isso em consideração, tá? Se você já quer se aposentar, antigamente, quando você se aposentava e você continuava trabalhando, você poderia aumentar o seu salário, porque você contribuiu mais. Mas, hoje em dia, aposentou, acabou. Não tem esse negócio de adicionar mais. Pra esse caso específico, eu também não sei te dizer se vai poder, se você continuar trabalhando, você vai poder atualizar os seus ganhos mensais. Então, preste atenção se vale a pena você se aposentar com 25 anos, tá bom? Talvez não valha, tá? Talvez não vai valer a pena você se aposentar. Tem que levar em consideração. É proporcional, tá bom? Talvez não vai valer a pena você se aposentar.